Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Só fizeram uma ideia aqui rapaziada Aquela galera que tá na frente E essa galera que tá atrás, se liga Nossa, paramba o bagulho velho Nossa, outro pedágio, agora lascou tudo Pera que eu vou desenrolar agora Pera que agora eu tenho que acelerar rapaziada Que eu vou fazer a operação pedágio Aê, mano, tamo junto Pera que eu tenho que fazer a operação pedágio agora Nossa, RD velho Nossa, aquela RD acelera mano Cê é louco cachoeira RD zera mano Cê é louco, a RD zona monstra velho Monstríssima monstra Anda demais, a RD 135 velho Vai desentrulhando os cabos Aê, agora eu tenho que fazer a operação pedágio Que eu vou pegar você o primeiro E vou tentar ser o último a sair Pra mim poder ter o controle da galera Vamos lá, vamos lá CG, vamos lá Ah, que falta faz a minha hora A gente tem essas retomadas de velocidade Cara Porque essa moto aqui Ela é muito lenta, cara Olha só, agora que eu tinha Pista pra poder alimentar essa moto Estou de CG Mas não tem problema não Não tem problema Vamos que vamos E é isso aí Peraí que eu tenho que passar todo mundo Passar todo mundo Pra poder Prestar atenção na parada de moto Nos pedaços de moto Aqui, aqui, aqui E é isso aí mano Vamos começar aqui os pedaços de moto E eu vou começar a parar a moto Pra contar todas as motocas Beleza? Então é isso aí Vigora Até o próximo vídeo Valeu Fui